Bora encarar juntas uma penitência de vestuário nessa quaresma? Ei, santidade! Paz! Começando mais um vídeo, vestuário e espiritualidade, a playlist mais visitada desse canal. Acolho de coração, você que está chegando agora aqui no canal, acabou de conhecer o nosso conteúdo, caiu aqui de paraquedas, você não está perdida, não está perdida, não. Você está encontrada, encontrada no coração de Jesus. Eu me chamo Ana Lúcia, eu sou membro da comunidade católica Canção Nova. Se você não conhece, vale a pena conhecer cançãonova.com, vem conhecer essa comunidade que evangeliza e que prepara homens novos para um mundo novo. Essa playlist, vestuário e espiritualidade, fala de uma mudança que começa aqui dentro, uma mudança interior que à medida que vai acontecendo, reflete na nossa aparência, nas escolhas que nós fazemos, nos nossos relacionamentos, nos nossos comportamentos. Porque senão seria uma conversão muito vazia. Ela precisa, sim, refletir na nossa forma de viver. E é sobre isso que eu vim conversar com você. Estou publicando esse vídeo na época da quaresma, então já aproveito para te convidar para a gente fazer juntas uma penitência relacionada a vestuário e espiritualidade. Topa? Eu tive essa ideia olhando os comentários de vocês nos vídeos aqui da playlist mesmo. Eu fui printando alguns comentários aqui do YouTube para poder trazer para vocês para uma reflexão sobre a nossa vida durante a quaresma. Porque se não é para mudar de vida, nem vem. Nem vem. A gente precisa mesmo de conversão, de mudança de vida. E mais do que a gente olhar para a necessidade do outro, a gente precisa primeiro se converter, primeiro mudar de vida nós. Já vou falar sobre o primeiro comentário, mas antes eu preciso te dizer, se você não é inscrito por aqui, por quê? Se inscreve por aqui, ativa o sininho de notificação, deixa o like, compartilha, porque isso tudo ajuda muito o nosso canal a crescer. Quando você deixa o like logo no início do vídeo, o YouTube entende, poxa, esse conteúdo é mesmo relevante. Sem contar que se você deixa para o final, se esquece que eu sei. Primeiro comentário da Elidia. Oi Ana, sempre é tempo de mudar. Ó, falando de quaresma, conversão, sempre é tempo de mudar, tudo a ver, né? Nosso vestir deve ser de cuidado, combinados a uma beleza essencial, comportamental. Ó, ela está bem reflexiva, né? Estamos na casa de Deus. Não deve ser de desleixo, exageros e sempre de cuidado. Está aqui a nossa primeira penitência de quaresma, para nós santidades. Estou te propondo três penitências relacionadas ao nosso vestir durante essa quaresma. E se você está assistindo esse vídeo fora da quaresma, também está valendo, viu? A primeira, ela fala aqui, ó, Estamos na casa de Deus, não deve ser desleixo nem exagero, mas sempre de cuidado. Não é porque você é uma mulher que quer caminhar na santidade, que quer crescer em santidade, que você tem que andar desleixada. Mas venhamos e convenhamos. Eu vou ser a primeira a confessar. No dia a dia, no corre-corre, quando os compromissos apertam, a gente acaba andando um pouco desleixada, né? Está aqui o primeiro ponto da nossa quaresma. Não vamos andar desleixadas. Mulher católica não é mulher desleixada, que fica andando aí de qualquer jeito. A gente precisa, sim, andar bonita, arrumada, pensar na roupa que você vai na missa no dia seguinte, cuidar do cabelo, cuidar das unhas. Isso aí não é vaidade não, viu? Isso aí é autoestima. E você precisa cuidar da sua autoestima. Quantas de vocês já falaram, nossa, Ana, eu andava meio depressiva, triste com umas coisas que aconteceram comigo e tal, mas aí eu fiz esse pequeno gesto, vou fazer as unhas, eu vou pentear o cabelo, vou fazer um penteado diferente, eu vou começar a combinar as roupas que eu já tenho no meu guarda-roupas, mas de uma forma com que elas se sincronizem, né? Vou pensar na forma com que eu vou me arrumar para ir à missa, para ir a um compromisso, para ir na faculdade. Vou começar a me cuidar. E quantas vezes nesse gesto de me cuidar, eu saí daquela depressão, saí daquela tristeza, ultrapassei aquela tristeza que me pegou de jeito, aquela decepção. Nossa, muito obrigada. Muitas de vocês trazem esse tipo de comentário. Eu fico muito feliz, porque é verdade. Às vezes a gente acaba se enrolando tanto, com tantas coisas na nossa vida, e aqui na Canção Nova a gente tem mesmo muita coisa para fazer sempre, que a gente acaba se deixando um pouco de lado. Mas parar um tempo, se programar, e aqui está a chave, a gente precisa se programar para se cuidar, para se arrumar, para estar bem, para estar bonita, também é uma forma de amar o outro. Aliás, eu já ensinei para vocês, né? Quando a gente abre o nosso guarda-roupas, para escolher a roupa que você vai para o seu próximo compromisso, seja antes de sair de casa de manhã ou na noite anterior, já se preparando, a gente precisa responder três perguntas. Eu estou amando a Deus? Faça a roupa que eu escolhi. Eu estou amando a mim mesma? Eu estou amando o próximo? Então quando a gente se arruma, quando a gente se cuida, sem exageros, sem desequilíbrios, a gente está se amando, amando o próximo, e amando a Deus. Essa é uma forma. Tem uma irmã de comunidade aqui, a Juliana, eu sempre falo da Juju, já trouxe a Juju aqui, a Juliana Moraes. A Juju é uma verdadeira homenagem a todos aqueles que a encontram, seja numa escala simples do dia a dia ou na correria mesmo, sabe? Você percebe que a Juliana pensou nas pessoas com quem ela se encontraria ao longo daquele dia, na atividade que ela estava fazendo. Nossa, é tão bonito de ver a maquiagem, o cabelo, ela nunca está de qualquer jeito, viu? A Juliana é uma verdadeira inspiração para mim. Hoje a gente voltou a trabalhar juntas e ela é uma verdadeira inspiração para mim. Eu vejo a Juliana e digo, ela não vive a vida de qualquer jeito, não. Não veio aqui para brincadeira, não. Ela tem consciência do que ela está vivendo, do que ela está passando. E mesmo em momentos de dificuldade, que eu já viajo passar, sofrimentos, lutas, batalhas, a Juliana está sempre ali, se cuidando, se arrumando. Ela sempre arruma um tempinho. Isso também é amar a Deus. Isso também é amar ao outro. Isso também é se amar. Santidades, nada de desleixo. O próximo comentário é da Eliane Aparecida. Tem muitos desses comentários, desse tipo aqui no canal, viu? Nessa playlist. Ei, Santidade, eu amo a sua risada, não tem como não rir junto. Ana, tem coisas que estão na cara da gente. Não tem como não olhar, mas temos que desviar o olhar, se não pecamos junto. Misericórdia, Senhor. É verdade, Eliane. A Neuza disse assim, se eu fosse me indignar com os trajes do povo aqui na paróquia da minha cidade, eu nem iria mais na missa. Quando me vem um pensamento de pré-julgamento, eu peço perdão a Deus e intercedo em oração. Gente, ótima penitência para nós na quaresma. Não sair falando mal das pessoas que você vê vestidas de uma forma que não convém na casa de Deus. A Neuza trouxe uma postura muito bonita aqui, viu? E que vale muito a pena a gente adotar. Começa na quaresma, adotando esse tipo de postura que aí você leva para a vida com mais facilidade. Quando vem um pensamento de pré-julgamento, interceder em oração. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Um dia eu já fui essa adolescente que entrou na igreja com um shortinho curto com a barriga de fora. Alguém me chamou, me orientou. É certo que nem sempre você tem essa liberdade de chamar e orientar a pessoa. Se você tem, faça-o, tá? Mas se você não tem, intercede em oração por aquela pessoa. Melhor do que qualquer outra coisa, essa pessoa está escolhendo estar na igreja. Essa pessoa escolheu ir à igreja. Seja para um batizado, mesmo que ela tenha caído lá de paraquedas, mas ela escolheu ir para a igreja. De alguma forma, a bênção daquele lugar alcança essa pessoa. E nós precisamos rezar para que isso aconteça mesmo, sabe? Nessa quaresma, interceda por essas pessoas que estão chegando agora. Vamos ampliar a pastoral da acolhida, né? Essa é a nossa segunda penitência de quaresma, viu, santidades? Vamos rezar por essas pessoas e acolher essas pessoas se você pode. Eu sei que nem sempre é possível. Às vezes a pessoa está com o coração fechado ou a situação também não ajuda, né? E aí tudo que você pode fazer é silenciar e rezar. Mas se a gente rezasse mais, a gente não faria comentários desrespeitosos. Imagina sempre aquela pessoa, talha do teu lado, o tipo de comentário que você faria na cara daquela pessoa, sabe? Essa é uma boa forma de conversão para nós, uma boa via de conversão para nós nessa quaresma. Não fica comentando nem falando mal. Se pode, ajuda. Se não pode, reza. Terceira e última penitência. Olha, gente, você pode fazer todas as três ou só uma, escolher só uma, viu? Mas segue nessa que é sucesso, viu? Vem com a gente por um caminho de conversão nessa quaresma. Terceira e última penitência. Olhar para você. O que eu preciso mudar? As redes sociais levam muito a gente a olhar e apontar o dedo para o outro. Eu estou falando isso primeiro de mim, tá? Porque você olha, você já bate o olho e já vem aquele pensamento. Por que que o fulano está com essa foto de biquíni? Por que que esse crânio está mostrando as pernas? Está mostrando o decote, o corpo, não sei o que, não sei o que lá. Então, olhar para nós. O que eu posso mudar? Pense sempre, gente, que a vida é um grande caminho de conversão. Nós precisamos sempre de conversão em alguma área da nossa vida. E por que não no nosso vestir? Tem coisas que eu fui mudar há pouco tempo. E olha que eu já tenho 23 anos e venho dentro de uma comunidade católica como consagrada. E eu só me toquei dessas coisas há pouco tempo. Até tem coisas que nem é um pecado. Eu não estou mostrando o meu corpo, nem nada. Mas eu olho e digo assim, puxa vida, isso aqui não condiz mais comigo. Por que que eu ainda uso esse tipo de roupa? Por que que eu ainda faço esse tipo de coisa? Sabe? Então, nesse terceiro item de penitência para a nossa quaresma, vamos olhar para nós mesmos e nos corrigir. Ao invés de ficar corrigindo os outros, aproveita essa quaresma para uma mudança pessoal. Um ótimo ponto de partida talvez seja um bom retiro da boa morte. Vale a pena tentar. Se você nunca fez retiro da boa morte, ele começa com uma boa preparação para uma confissão. Aquela confissão de lavar a alma, sabe? Se prepara, faz mesmo um bom exame de consciência. Coloca na lupa aqui, ó. Exame de consciência, Ana Lúcia. Vai vir exame de consciência para você. Você faz aquela boa preparação. Faz uma boa confissão. E aí naquele dia, você vai pedir perdão para quem você precisa pedir perdão, se reconciliar. Acertar coisinhas, sabe? Que ficaram por dizer, ou se você não disse. Tal, você vai aproveitar esse dia. E também abrir a porta do seu guarda-roupa, abrir suas gavetas, suas sapateiras e tirar tudo que é excesso. É tirar o excesso da alma e do guarda-roupas também. É um gesto externo de uma conversão interna, de uma mudança de vida, uma disposição interna, sabe? Aquilo que já não condiz mais com a sua vida, mas que está lá engastalhado dentro do seu guarda-roupa, aquela saia curta, com uma fenda até cá em cima, que você pode fechar, pode mandar arrumar, ou você mesma pode arrumar. Aquela calça que é mais justa e que pode ajudar uma pessoa mais magrinha que você. Ai, ai, ai. Aproveita, gente. Às vezes é um forro numa blusa transparente, que você pode aproveitar esse tempo da quaresma para organizar ali no seu guarda-roupas. Gente, vamos colocar o nosso guarda-roupa nos trinques. Os trinques do céu, viu? Vamos aproveitar essa quaresma para gestos exteriores, que mostrem uma disposição interior de viver santamente. E para você, o que eu desejo? Uma santa quaresma. Que você seja mais santa a cada dia. Cada vez mais santidade. Ficou com vontade de fazer retiro da boa morte, mas não sabe como? Nossa, tem tanto vídeo aqui no canal sobre o retiro da boa morte. Vou deixar um aqui para você seguir. Esse é o vídeo que você precisa assistir para saber mais sobre como se faz o retiro da boa morte. Depois você vem me contar, porque esse retiro é maravilhoso. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.